O segundo exercício são algumas plataformas com paletes e passadiços entre paletes. Nós estamos com a equipa de Fontes que nos receberam de braços abertos para a divulgação e a promoção do próprio evento. A Fontes sempre apoiou e valorizou o desporto motorizado e nós estamos abertos a qualquer evento que seja feito na nossa freguesia para valorizar a nossa terra. Estamos em parceria com o Strayway para fazermos lá um evento em grande para trazer para Fontes o maior número de pessoas que serão bem recebidos. Estamos empenhados em ajudar com que o Strayway seja um sucesso e que Fontes seja a capital mesmo atrás do montes do desporto motorizado. No domingo de manhã iremos recolher as condamnesas da Bíblia de Fontes, Santa Marta e da Guião, num passeio off-road que estará apenas destinado aos participantes do evento. A MT Motor é o condicionário mais recente da BMW da Motorrad. Nós estamos agora a apoiar este evento do Trophy porque acreditamos que as pessoas querem ver eventos como estes, eventos em que nós exploramos o máximo potencial destas motas da GS que tanto amamos e tanto adoramos e só um evento como este nos pode trazer essa emoção e todo esse envolvimento. Todos os elementos da equipa têm que iniciar e terminar cada um dos circuitos. O mundo das motas é algo também que temos fascina, não é? É algo de lazer e também se dê para ajudar, que é o caso, não é? Tentamos sempre estar um pouquinho presentes. E a iniciativa que acho que achamos que é muito positiva neste caso. Portanto, vai exigir trabalho de equipa, pegar na moto, sobrepor aquele exercício e passá-la por lá. Portanto, todos os participantes têm que fazer com que a sua moto passe por lá, num trabalho de equipa. Apoiamos o evento Trail Adventure, julgamos que é um evento com bastante valor e que se enquadra bastante dos nossos valores, dos valores da marca, nomeadamente a Ventura e estamos muito contentes por apoiar esta rapaziada que é rapaziada de valor. Que vocês vão ter que sobrepor. Temos lá uma desinjustice em um autocarro, algo que vai ser desafiante. Portanto, vão ter que correr dentro do autocarro. É para mim um prazer estar acompanhando esta organização neste evento. Acho que o evento tem imenso potencial. É uma coisa inédita cá em Portugal. Por isso, acho que vai ser um espetáculo.